A série de mensagens que nós estamos pregando está lá no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5, abra aí por gentileza sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo de número 5. Nós estamos pregando essa série do sermão da montanha, o sermão das boas aventuranças, das beatitudes. Domingo passado nós estávamos falando, ou nós falamos, sobre bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e também falamos, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Hoje o tema que nós iremos falar, repita após mim, bem-aventurados os mansos, e os que têm fome e sede de justiça. Nós iremos falar sobre esse texto, sobre essas duas bem-aventuranças nesta noite. Mas eu quero ler todo o texto que traz o sermão da montanha, que diz assim, O Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 5. Jesus vendo a multidão subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se deles os seus discípulos. E abrindo a boca os ensinava, dizendo, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Repita comigo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Repita também, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Segura aí. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exutai, e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Você pode dizer amém? Amém. Curva a tua cabeça, eu quero fazer uma breve oração. Pai, mais uma noite, nesse culto de celebração, nós aqui estamos reunidos. Eu peço que o Senhor venha falar uma vez mais com a tua igreja. Que a palavra, Pai, que for ministrada, vá um encontro do coração de cada pessoa que aqui está. Senhor, que o teu Espírito Santo venha convencer aquele, Pai, que toda a vida ainda não reconheceu a ti como salvador. Que o teu Espírito Santo venha trabalhar no coração, na mente daquele que se distanciou por algum motivo e precisa retornar. Senhor, trabalha no nosso interior. Trabalha, Pai, na nossa conduta, no nosso modo de ser. É essa oração que eu faço, Pai. Acreditando que o Senhor tem uma palavra a nos dar nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Conforme nós temos falado, hoje falaremos sobre essas duas bem-aventuranças. Versículo 5 e versículo 6. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós podemos, quando introduzimos o assunto sobre a questão da mansidão e a questão da justiça. É importante nós destacarmos que todo o sermão das beatitudes, da montanha, esse sermão aqui no capítulo 5. Jesus, ele dá uma orientação, Jesus dá um ensinamento, totalmente voltado para as questões espirituais. Que nós temos que vivenciar na nossa caminhada cristã. Não é diferente com o versículo 5 e com o versículo 6. Não é diferente com a bem-aventurança sobre os mansos e sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Até porque o apóstolo Paulo, ele dá essa direção para nós, mostrando que a mansidão é uma qualidade da virtude do Espírito Santo, que todos nós devemos buscar, que todos nós devemos ir atrás, que todos nós temos que ir ao encontro buscando a Deus. Porque quando Paulo, ele escreve a igreja em Gálatas, lá no capítulo 5, você pode tomar nota ou abrir aí a sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, no versículo de número 22. O texto da Bíblia é claro quando fala acerca do fruto do Espírito. O texto bíblico diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fé. Aí ele fala também, é mansidão e temperança. Paulo, ele aponta esta qualidade espiritual que nós devemos ter, que nós devemos buscar. E isso nos leva que tal virtude é considerada nas nossas vidas e também na vida de diversos homens na Bíblia Sagrada, que nós podemos destacar e ver que eram homens mansos. E ver que além de Jesus, que nos ensina sobre mansidão, mas homens que, por exemplo, no Antigo Testamento, nós podemos destacar e a Bíblia é clara em declarar que Moisés, ele era um homem manso. Você pode abrir a tua Bíblia aí no livro de Números, pode tomar nota para depois ler também. Números capítulo de número 12, versículo de número 3. A Bíblia relata e diz o seguinte, e era Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Nós sabemos sobre a história de Moisés. Nós sabemos que o povo clamava por um libertador. E Deus olhando para o clamor do povo, ele levanta Moisés para liderar o povo e tirar o povo daquela opressão que vivia de faraó. Eu acredito, e a Bíblia me dá essa direção, que Deus olhando no céu para escolher aquele que lideraria o povo, Deus com certeza olhou para essa qualidade que havia na vida de Moisés. Por que, pastor, você me afirma que Deus olhou para essa qualidade? Porque Deus fez através da inspiração do Espírito Santo de Deus que fosse escrito e declarado que Moisés era manso. Moisés, ele era mais manso do que todos os homens que haviam sobre a terra. Mas podemos destacar também no Antigo Testamento, a figura, o personagem de Davi. Davi também, ele foi considerado como um homem manso. Até porque, a Bíblia relata que Davi faz uma oração sobre os mansos. Que oração é esta, pastor? Que Davi faz sobre os mansos? Se você tomar, anota aí, ou você abrir a tua Bíblia Sagrada no Salmo, o Salmo de número 10, versículo de número 17. A Bíblia Sagrada nos dá esta indicação. Diz assim o texto bíblico. Senhor, Tu ouviste os desejos dos mansos. Confortará os seus corações e os seus ouvidos estarão abertos para eles. Nós não podemos esquecer que Davi foi um grande homem de Deus. Que Davi, ele errou sim, mas ele tinha esta qualidade de mansidão. E ele dá uma orientação maravilhosa sobre aqueles que tem esta qualidade de mansidão. Qual é a orientação e qual é o ensinamento que Davi também nos dá neste texto? Que aquele que busca, que aquele que tem esta qualidade de mansidão na vida. Ele é uma pessoa que Deus sempre estará inclinado para ouvir o clamor, para ouvir a súplica daquilo que aquela pessoa está pedindo. Nós podemos também destacar agora figuras, além de Jesus Cristo, no Novo Testamento. Que trabalharam e tinham esta vertente da mansidão na vida. Nós podemos destacar o apóstolo Paulo. Todas as cartas que o apóstolo Paulo direcionava às igrejas. Ele exortava a igreja com mansidão. Ele exortava os outros com gentileza, com mansidão. E ele atribuía essa mansidão que estava sobre a vida dele, sobre uma virtude que vinha de Cristo. Se você abrir a tua Bíblia aí, no segundo livro de Coríntios, no capítulo de número 10, no verso 1. Paulo dá esta orientação que a mansidão que estava sobre a vida dele, era uma virtude que vinha atribuído de Cristo. Olha o que diz o texto da Bíblia Sagrada. Diz assim, segundo Coríntios capítulo 10, versículo 1. Além disto, eu Paulo vos rogo, pela mansidão e benignidade de Cristo. Ele aponta que a mansidão e benignidade de Cristo, que eu, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde. Em outras traduções, sou manso, mas ausente e ousado para com os outros. Nós podemos olhar para a vida de Paulo, um homem que levou o Evangelho em várias cidades. Um homem que plantou igrejas, foi considerado um grande apóstolo, um grande missionário. Ele tinha essa vertente, esta qualidade de ser manso. E também nós podemos olhar outro exemplo claro, no Novo Testamento, na figura de Tiago. Tiago, ele nos instrui no sentido que a Palavra de Deus deve ser recebida por nós como mansidão. No culto de manhã, eu falei uma realidade e é verdade. Muitas pessoas só querem viver partes da Bíblia. Muitas pessoas não querem receber a Bíblia por completo. Quando se lê um texto, igual foi lido no período da oferta, que nós adoramos ao Senhor, com os nossos dízimos e ofertas, há pessoas que falam, esse negócio de dízimo no Antigo Testamento já foi abolido. Isso não existe. Eu estou no Novo Testamento. Mas quando passa por uma dificuldade, ele abre a Bíblia lá no Salmo 91 e fala, ai mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, ai eu não vou ser atingido. Irmão, toda a Escritura Sagrada é inspiração de Deus para você e proveito para a tua vida. E toda a Palavra de Deus que me confronta e te confronta, é através de uma mansidão que vem do próprio Deus para a mudança do nosso caráter. Tiago, ele fala em Tiago capítulo 1, versículo 21, o seguinte, Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão a Palavra em voz injetada. Quando a Palavra de Deus vai ao teu confronto, quando a Palavra de Deus vai até você, não leve como uma pessoa má, não leve como uma repreensão que seja algo ruim para a tua vida. Sabe por quê? Porque a Palavra de Deus é vida para você. Quando você se alimenta, recebe a Palavra, recebe a correção, Deus está trabalhando essa virtude de mansidão na sua vida e as coisas começam a acontecer diferente para você. Quando nós falamos também e ingressamos na questão de justiça, quando nós falamos de justiça, porque a segunda bem-aventurança que nós iremos tratar nesta noite é aquele que tem sede e fome de justiça. Nós entendemos justiça ou podemos definir justiça como qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é correto e justo. E nós podemos, irmãos, dizer, e nós estamos inseridos numa sociedade que a injustiça está em todo canto. Eu e você, nós estamos inseridos nesta sociedade onde a injustiça prevalece, onde em diversos casos nós podemos olhar, na televisão, no jornal, quanto a injustiça ela é praticada. Quantas injustiças são praticadas? E eu e você, nós não estamos isentos de sofrerem injustiça. Mas, nós temos que sempre buscar em Deus que a justiça dEle prevaleça sobre as nossas vidas. Repita comigo, a justiça de Deus necessita prevalecer na minha vida. Vamos adiante. Quando no versículo 5, o texto da Bíblia Sagrada, fala sobre bem-aventurados os mansos. Conforme eu disse aqui, introduzindo esse tema para nós nesta noite, que o sermão da montanha, ele é um sermão totalmente espiritual, que leva às questões espirituais, que trabalha dentro do nosso ser e muda as nossas práticas. Os mansos aqui no texto declarado, são aqueles que tranquilamente se submetem à palavra de Deus. Não adianta você falar que você tem essa característica de Deus sobre a tua vida da mansidão, mansidão, se você não se submete à palavra de Deus. Porque o manso, aquele que é manso, ele se submete à palavra de Deus. Ele se submete ao próprio Deus. Ele se submete até mesmo às correções que vêm de Deus, que seguem como orientações para a nossa vida, para o nosso caminhar, para o nosso desígnio. E quando eu olho para a Sagrada Escritura, nós temos que buscar essa característica de mansidão para que todos que estão no nosso redor possam ver. Pastor, mas por que o Senhor está falando esta palavra? Dito, capítulo 3, versículo 2, você pode tomar nota. Olha o que diz o texto da Bíblia. Dito, capítulo 3, versículo 2. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Irmãos, nós temos que trabalhar com essa vertente espiritual na nossa vida. Aqueles que são mansos, são aqueles que podem suportar provocações sem se irritar. É engraçado até dizer, porque tem um ditado, e a gente sempre ouve isso, até mesmo dentro da igreja, alguém que vem lá da região do Nordeste, eu tenho sangue nordestino também, sangue quente nas minhas veias, e aí fala, ah, eu sou cearense, se mexer comigo, eu arranco a peixeira, e o negócio é diferente. Ah, se mexer comigo, pisar no meu calo, eu vou pedir licença para Jesus da cruz, e vou resolver do meu modo. na igreja, é um exemplo de mansidão, mas dentro de casa, até o diabo quer se afastar, é gritando, é falando palavrão, é xingando a família, é amaldiçoando o filho, quase batendo em esposa, mas na igreja, você olha para ele, é um perfil de mansidão. O verdadeiro homem e mulher de Deus, que submete a palavra do Senhor, e trabalha com essa característica da mansidão, ele consegue suportar provocações sem se irritar. É igual, eu dei um exemplo de manhã também no nosso culto, é igual, tem muito irmão que dentro da igreja é uma benção, mas quando senta no carro, parece que é um motorista, é um piloto de Fórmula 1, sai cortando todo mundo, fecha um, fecha outro, aí quando alguém fecha ele, meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, abaixa o vidro e xinga, fala um monte de palavrão, essas pautas saem na mão, cadê? Quem tem a vertente espiritual da mansidão, ele consegue suportar as irritações e provocações, sabe porquê? Porque a palavra de Deus está na vida dele, a palavra de Deus é manifesta na vida, daqueles que estão submetidos a Deus, aleluia! então nós temos que trabalhar com isso, aquele que tem a mansidão, ele consegue ficar tranquilo, quando os outros estão acarolados, estão com, aquecidos pela raiva, aqueles quando eles estão acalorados, com raiva, querendo brigar, você tem a mansidão de Deus na tua vida, você precisa trabalhar isso, você consegue apaziguar, sabe porquê? Porque o que tem dentro de você, é para influenciar as pessoas que estão na tua volta, o que tem dentro de você, é para as pessoas olhar, e falar, nossa, mas eu fui tão rude com você, e você ficou tranquilo, aí você fala, porque eu tenho algo diferente dentro do meu coração, dentro da minha vida, que eu preciso transpassar para você também, é a mansidão que nós buscamos no Senhor, os que são mansos, raramente, dificilmente são provocados, mas eles são rápidos e facilmente, em tranquilizar ambientes, aquele que tem, a virtude da mansidão na vida, ele prefere perdoar 20 vezes, do que vingar uma vez, do que ser um juiz, agora o que nós vemos, até mesmo dentro da igreja, é algo diferente, é as pessoas querendo se vingar, no mundo então nem se fala, mansidão falta, porque eles não tem Deus, é um querendo vingar, é um querendo derrubar o outro, é um querendo ver o mal do outro, mas quando nós lemos para o texto da palavra de Deus, e nós entendemos, que quando Jesus fala que bem é aventurado, aquele que é manso, ele dá uma sentença, depois, ah pastor, mas não, mas qual é a vantagem, qual é o resultado que eu tenho, se eu trabalhar com a mansidão na minha vida, ei meu irmão, é melhor você, ser manso aqui na terra, se submeter a palavra de Deus, a vontade de Deus, aos ensinamentos de Jesus, sabe porquê? porque os mansos, herdarão a terra, aqui no texto, está voltado para a terra de Canaã, que é uma tipologia do céu, quando você trabalha com a virtude, da mansidão na tua vida, você só está atestando, que a sua passagem aqui na terra, é passageira, porque você tem algo reservado para você, que já está preparado lá no céu, e oxalá que fosse uma noite igual a essa, que Jesus voltasse, e nos tirasse dessa terra, pastor, e o que que eu preciso fazer? Busque de Deus a mansidão, fala para duas pessoas que estão do teu lado, busque de Deus a mansidão, agora levanta a tua mão, que eu vou profetizar sobre a tua vida, quando essa vertente de Deus florescer em você, sabe o que vai acontecer? As bênçãos do Senhor serão liberadas sobre a tua vida, se tem alguém que acredita nessa palavra, glorifica, exalta o nome do Senhor e aplauda Ele, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, poder, louvor e adoração, bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra, você vai chegar no céu, as bênçãos celestiais, serão liberadas sobre a tua vida, em nome de Jesus, no texto, no versículo seguinte, diz, bem-aventurados os que tem fome, e sede de justiça, porque eles serão fartos, como esse ensinamento de Jesus, é totalmente espiritual, nós podemos olhar, e ver e entender esse texto espiritualmente, como um desejo tal, como um objetivo que nós devemos ter, de receber essa graça, essa justiça, que vem de Deus, porque a justiça, aqui no texto mencionada, ela representam, as bênçãos espirituais, repita comigo, a justiça, representa, as bênçãos espirituais, e nós recebemos, essas bênçãos espirituais, através de fatos, que nos mostra, que essa justiça, ela é celestial, qual é o primeiro fato pastor, que nos mostra, que essa justiça, é celestial, o fato de Cristo, ter sido feito, a justiça de Deus, por nós, nós sabemos, que depois do pecado do homem, no Éden, todos nós fomos, destituídos da glória de Deus, e Deus olha do céu, e fala, eu vou enviar, o meu filho Jesus Cristo, para trazer justiça, a toda a humanidade, Ele, Ele vem, a terra, e através do sacrifício, dele, a injustiça, que caiu, sobre Ele, para que nós, pudéssemos, ser justificados, você já parou, para olhar, e ver, que coisa gloriosa, é essa? Você já parou, para entender, que o sacrifício, de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, é um fato, de que todo homem, através desse sacrifício, Ele é renovado, em justiça, se tornando, um novo homem, a semelhança, e a imagem de Deus, isso é uma coisa gloriosa, isso é uma coisa linda, isso é uma coisa maravilhosa, porquê? Foi pelo sacrifício, de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que nós alcançamos, redenção, e podemos ser, um novo homem, e uma nova mulher, com uma perspectiva nova, que perspectiva, é essa pastor? Que nós vamos, morar com Jesus, no céu, será que tem alguém, que acredita, que Jesus vai voltar? Será que tem alguém, que acredita, que Jesus vai voltar? Aleluia, com glória, a justiça, que no texto, se refere, às bênçãos celestiais, que vem através, de Jesus, agora, quando nós falamos, de fome, e sede, são desejos naturais, todos nós, temos fome, se acorda de manhã, às vezes, tem uns, que acorda, com aquela fome, vai lá, toma um cafezinho, vai lá, come dois pãozinhos, francês, na chapa, coisa boa, e aleluia, é, eu gosto, depois, já dá meio dia, estou com fome, de novo, vai lá, vai almoçar, cinco da tarde, o famoso chá da tarde, estou com fome, vou lá tomar o meu chazinho, a fome, é algo natural, da nossa natureza, a sede, da mesma maneira, quem consegue, ficar aqui, vários dias, sem água, impossível, impossível, tentar, fazer um genjum, igual de Jesus, nós não conseguimos, é impossível, porque, toda hora, nós temos sede, e quando nós temos sede, nós vamos, buscamos a água, e saciamos, a nossa sede, e como eu disse, que a justiça, de Deus, são as bênçãos, celestiais, Jesus, dá esse ensinamento, ei, quem tem sede, quem tem fome, da minha justiça, quem tem sede, quem tem fome, das minhas bênçãos, celestiais, esses, não vão ficar, sem ser saciados, esses, serão, fartos, há tempos, da nossa vida, irmãos, igreja, que eu oro ao Senhor, e falo, Deus, não me deixe, entrar no piloto, automático, o que é um piloto, automático, é aquela, religião, que nós vivemos, ah, domingo, é o dia, de eu ir para a igreja, eu coloco, uma boa roupa, venho aqui, ah, domingo, é o dia, que eu tenho que ir, porque eu tenho que cantar, com os jovens, eu tenho que cantar, com os adolescentes, com o coral, com as mulheres, no círculo de oração, e só entra no automático, esquece, que nós estamos aqui, unicamente, para buscar, essa presença, sobrenatural, celestial, as bênçãos, sobrenaturais, da parte de Deus, toda vez, que eu estou, na presença do Senhor, eu venho à igreja, eu falo, Deus, não me coloque no piloto, não deixe eu ficar, no piloto automático, não, quando a igreja está cantando, eu estou levantando, nas minhas mãos, mas eu estou vazio, por dentro, não Senhor, eu tenho sede, eu tenho fome, da tua presença, eu quero mais de ti, eu quero mais, da tua presença, porque aqui está escrito, bem-aventurados, aquele que tem sede, e fome, da justiça, porque esses, serão fartos, oh glória, oh glória, a nossa alma, chega um tempo, que fica com fome, fica com fome de algo, de alguma, ou de outra coisa, talvez, há pessoas, que entraram aqui, pela primeira vez, hoje, e você procurou, já saciar, a tua alma, o teu espírito, em diversos lugares, e você não foi saciado, você já tentou saciar-se, dos seus problemas, vencê-los, de diversas formas, e diversos modos, e você não alcançou, êxito, mas eu quero lhe dizer, Jesus está aqui, nesta noite, e Ele tem poder, para saciar você, Ele tem poder, para te encher, do poder do Espírito, e você sair daqui, diferente, o evangelista Lucas, no capítulo 1, versículo 53, da parte A, Ele diz o seguinte, que Ele, encheu, os bens, Ele encheu de bem, os famintos, se você, até hoje, que está, servindo ao Senhor, já entrou no automático, vir para a igreja, é uma coisa normal, para você, você entra, e sai da mesma forma, eu quero lhe dizer, que hoje, Deus marcou, para saciar, a você, hoje, Ele marcou, para encher você, do poder do Espírito Santo, dele, e você sair daqui, levanta a tua mão, que eu quero liberar, uma palavra, sobre a tua vida, as bênçãos celestiais, derramarão, sobre a tua vida, aquilo que você, veio buscar, você vai receber, você vai sentir, o toque, do poder, do Espírito Santo, sobre a tua vida, e o teu ser, vai ser cheio, o teu ser, vai ser completo, e você, vai sair daqui, com a tua alma, saciada, recebe esta palavra, glorifica o nome, do Deus Todo-Poderoso, aplauda o Senhor Jesus, porque a presença dele, é real, neste meio, glória, o mundo, não pode saciar, a tua alma, os teus amigos, não podem saciar, a tua alma, mas, bem-aventurados, aqueles que tem sede, e fome, da presença, do Senhor, porque Deus, Ele não está, igual, com uma torneirinha, para derramar, uma gotinha, sobre a tua vida, não, Ele está, abrindo as janelas, do céu, e falando, você tem fome, você tem sede, então me busca, então clama, então pede, que eu vou derramar, eu vou transbordar, sobre a tua vida, a minha presença, para onde você chegar, a minha glória, se manifesta, aonde você chegar, a partir de, olha outra palavra, profética, que eu vou liberar, desceu quentinho, agora levanta a tua mão, a partir de hoje, aonde você chegar, a presença de Deus, vai ser transbordante, vai alcançar, a tua família, vai alcançar, o teu trabalho, vai alcançar, todas as áreas, da tua vida, recebe esta palavra, e glorifica, o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia, ó glória, ó glória, bem-aventurados, os que tem fome, os que tem sede, de justiça, porque eles serão fartos, é meu irmão, se fosse eu, se fosse eu, que tivesse que lhe entregar, alguma coisa, coitadinho de você, você ia ficar com fome, com sede, mas o sacrifício, de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, é, aleluia, foi para dizer, para você, ei, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, e oprimidos, que eu vos aliviarei, ei, ele tem na água, viva para te dar, ele tem na água, poderosa, para te dar, para saciar a tua fome, e a tua sede, basta, você, acreditar, fique de pé, em nome de Jesus, que nós já vamos, a obra redentora, de Cristo, na cruz, ela é perfeita, para saciar, a nossa fome, e sede, e justiça, mas pastor, como que eu consigo, ser saciado, é buscando a Deus, repita comigo, buscando a Deus, de todo o meu coração, buscar, se entregar, orar ao Senhor, mudar a tua prática, de vida, porque o mesmo versículo, eu repito aqui, nesta noite, Mateus capítulo 11, verso 28 e 29, Jesus dizendo, aquele que pode saciar, a tua alma, e a tua vida, vinde a mim, todos os vós, que estáis cansados, e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós, o meu julgo, e aprendem de mim, que sou manso, e humilde, de coração, e aí encontrarei, descanso, para a vossa, alma, e eu termino, perguntando, aqui nesta noite, você que entrou, nesta reunião, e você já buscou, em diversos meios, e caminhos, saciar a tua vida, a tua alma, e você não encontrou, eu quero lhe apresentar, Jesus Cristo, aquele que morreu, na cruz do calvário, por você, ele tem poder, para saciar, a tua vida, e a tua alma, mas pastor, como que eu faço, para receber a Jesus, você precisa, tomar uma atitude, e reconhecer, que ele é o filho de Deus, que deu a vida, por você, mas pastor, o que é aceitar Jesus, é entregar a direção, dos teus caminhos, a ele, é deixar ele guiar, os teus passos, através do ensinamento, da sagrada escritura, você se entregando, a ele, o reconhecendo, sua alma, sua vida, será saciada, talvez você, entrou aqui, também nesta noite, e você já, bebeu desta água, mas por algum motivo, alguma desilusão, você se afastou, hoje é o dia, hoje é o momento, que o Senhor Jesus, te chama, hoje é o momento, que o Senhor Jesus, quer reatar, essa aliança, contigo, para que a tua alma, seja completamente, saciada, aí você me pergunta, pastor, mas como que eu faço, para tomar essa atitude, é simples, você que nesta noite, quer entregar a sua vida a Jesus, é só você dar um sinal, com a tua mão, que eu vou orar por você, nesta noite, e a tua vida, vai mudar, então pergunta, onde está a primeira pessoa, que quer tomar essa decisão, pastor, eu quero, levante a sua mão, que eu vou orar por você, tem alguém nesta noite, que quer tomar essa atitude, e sair daqui diferente, dê um sinal, com a sua mão, que eu irei orar, pela tua vida, eu irei orar por você, você que se distanciou, da presença do Senhor, você que se distanciou, dos caminhos do Senhor, não deixe para amanhã, para reatar, essa aliança com Ele, o momento é agora, o momento é hoje, é já, só Ele, pode saciar, a tua vida, aonde está a primeira pessoa, nesta noite, dê um sinal, com a sua mão, seja corajoso, seja corajosa, dê um sinal, com a sua mão, que eu vou orar por você, eu vou determinar, a bênção de Deus, sobre a tua vida, a sua alma, sairá, farta, e saciada, para a glória, do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, aonde está você, o teu coração, está aí, fervendo, você sabe, que esta palavra, é com você, e a dúvida bate, querendo lhe impedir, a dúvida bate, querendo lhe impedir, mas Jesus está te chamando, está vindo uma adolescente, você pode aplaudir, ao Senhor Jesus, cadê a segunda pessoa, vem, sai do teu lugar, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, teu coração está apertado, e você fala, mas, eu já procurei diversos meios, e caminhos, e não consegui, Jesus, Ele está aqui, nesta noite, para mudar a tua história, para mudar a tua vida, basta você crer, cadê a segunda pessoa, está vindo, aplauda o Senhor Jesus, mais uma adolescente, que glória a Deus, que bênção, cadê a terceira pessoa, sai do teu lugar, Jesus está te chamando, e chora irmão, sabe porquê, porque quem convence, não é o homem, é o poder da palavra, é o Espírito Santo de Deus, que convence, aleluia, orabacalabaxandarácia, cadê a terceira pessoa, sai do teu lugar, vem diante do altar, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, Jesus está te chamando, fecha os teus olhos, por um instante, fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus, se tem algum espírito contrário, que trava essa pessoa, que impede ela, de vir diante do teu altar, solta essa vida agora, deixa essa vida agora, em nome de Jesus, sai, solta, Ele vai vir diante do altar, entregar e reconhecer Jesus, como salvador, já, em nome de Jesus, cadê a terceira pessoa, sai do teu lugar, sai do teu lugar, e vem rapidamente, porque Jesus está te chamando, nesta noite, saia, vem, Jesus te chama, Jesus está, te chamando, Jesus está, te chamando, Ele está, te chamando, ao fim da, o amor, desta vida, quando a morte, ao teu lado, chega, oh glória a Deus, que destino, há de ter, a tua, alma, qual será, qual será, no futuro, no teu lar, aleluia, meu amigo, hoje tu, tens a escolha, vida, vida ou morte, qual vais, aceitar, amanhã, pode ser, muito tarde, hoje, Cristo, te quer, liberdade, não tem mais ninguém, nessa noite, a oportunidade, ainda é com você, se não tem, nós já agradecemos, a Deus, por essas duas vidas, aqui diante do altar, estende as mãos, para cá, igreja, em nome de Jesus, dois pastores, podem descer, para ir para as mãos, orar, coloque a mão no coração, vocês duas, olhem para mim, repita comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, a ti, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome, no livro da vida, que o teu Espírito Santo, faça morada em mim, amém, estende as mãos para cá, pai amado, Deus de glória, elas confessaram a ti, como salvador, perdoa os pecados, pai, perdoa as falhas, Senhor, escreve o nome, destas adolescentes, no livro da vida, pai amado, oh, lombada é o teu nome, Deus, escrevendo um novo tempo, escrevendo uma nova história, abençoando em tudo, Senhor, estas jovens, projetando, pai, um futuro de milagre, projetando, pai amado, um futuro de bênção, projetando, pai amado, um futuro de vitória, Senhor, esta oração, que nós fazemos, esta oração, que nós declaramos, em nome de Jesus Cristo, que vive, que reina, para todos sempre, amém, 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 aplauda o Senhor Jesus Cristo, deixe o nome aqui, na recepção, leve elas ali, por gentileza, eu quero fazer, uma segunda oração, agora, você vai ter que ser corajoso, para vir, talvez você, vive um bom tempo, no piloto automático, está vindo na igreja, por vir, e você quer mais de Deus, você sente, que você precisa mais, receber mais do Senhor, se você tem coragem, e quer receber mais de Deus, sai do teu lugar, vem diante do altar, que eu vou liberar, uma bênção, espiritual, sobre a tua vida, só se essa palavra, tocou no teu coração, e você precisa mais, você fala, eu tenho sede, eu tenho fome, das bênçãos celestiais, Jesus hoje, quer tocar na tua vida, Jesus hoje, quer tocar em você, Jesus hoje, quer derramar algo novo, sobre a tua vida, mais de ti, oh aleluia, vem diante do altar, a equipe pastoral desce, puja os irmãos, puja eles, abençoa a paz, oh Senhor, mas, mais de ti, e menos de mim, 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 os pastores podem colocar as mãos, vamos em bom, vamos abençoar Pai, no nome de Jesus, mas está aqui Pai, a tua igreja, nós temos fome, nós temos sede de ti Pai, Deus, aonde os teus servos, eles estão colocando as mãos Pai, a presença do teu Espírito Santo, Senhor, seja manifesta, a presença da tua graça, seja manifesta, a presença do teu poder, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, trabalha Pai, trabalha Pai, trabalha Pai, trabalha nesta noite Senhor, que Ele cresça, que eu digo, e eu digo, em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus Pai, está declarado, está determinado Pai, está determinado Pai, Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória. E todo o Seu amor, infinita humildade, servo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, coloque a mão sobre o teu coração. Espírito Santo, o Senhor está aqui nesta noite. Espírito Santo, o Senhor está aqui nesta noite, Espírito Santo. Vai tocando em cada vida, Pai. Vai tocando em cada vida que aqui está nesta noite, Pai. Nós temos fome, nós temos sede de justiça. Sobre o Espírito da Verdade. 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 Clame ao Senhor, clame ao Senhor, clame ao Senhor. Deixe-lhe tocar na tua vida nesta noite. Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Você pode erguer a tua voz em oração nesta noite Você pode erguer a tua voz em oração nesta noite O Espírito Santo de Deus está aqui A presença de Deus está aqui A graça de Deus está aqui Sinta a presença dele tocar a tua vida agora Oh Senhor Oh Espírito da verdade Oh Espírito Santo de Deus Confirma a tua palavra Pai Sobre a vida da igreja Pai Sobre a vida da tua igreja Pai Sobre a vida da tua igreja Pai Sobre a vida da tua igreja Pai Em nome de Jesus receba Receba, receba a palavra Receba o renovo de Deus Receba a virtude do Espírito Santo Receba de Deus nesta noite Para a glória do Senhor Jesus 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 Glória do Senhor Jesus Que Ele tenta Que Ele tenta Que eu te venho no ar Que Ele apareça Que eu me constranca Com a glória do Senhor Jesus Que Ele me constranca Com a glória do Senhor Jesus Que Ele tenta Que eu te venho no ar Que Ele apareça Que eu te venho no ar Que eu te venho no ar Que eu te venho no ar Fazendo a glória do Senhor Jesus Fazendo a grande obra Pai Fazendo a grande obra Pai Sobre este que estão diante do altar E sobre a vida da tua igreja Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Jesus Exalte a Ele Pode ir tomando o seu assento Glorificando a Deus Exaltando a Deus Pode ir tomando o teu assento Pode ir tomando o teu assento Em nome de Jesus